Isso aqui é folha de arruda, a gente põe as folhas do arruda no arco, que serve de remédio, para passar em dores nos ossos, nas pernas. Pode botar também esses talinhos. Isso aqui foi daqueles... Arruda. Serve para dor de ouvido, mas para dor de ouvido você tem que pegar a folhinha e enrolar no algodão para perguntar. Não pode botar direto a folha. E trabalhar com álcool. Mãe estou usando álcool para botar na folha dele, é só a dor, né? Não é o álcool todo, né? Porque ele vai ficar verdinho, mas a folha pode botar todinha, viu? Não sei se vai demorar muito tempo, mas é um remédio que você pode guardar. Qualquer dor que você sente, pancada, se levar alguma pancada, dá massagem. Às vezes na coxa. Muita foda, mas depois eu completo com mais álcool aqui. Aí dá para muito tempo. Para passar onde isso aí? Em dores. Pancada, né? A gente sente dor na perna. Passa aí na sua perna, demonstrando. Como é que é para usar? Cadê a tampinha? Depois eu ponho o resto, né? Passa aí para as pessoas atenderem. Exatamente, isso aqui se desmancha todinho dentro do álcool. Passa aí com ele. Aí eu me sento aqui. Toalhinha, ó. Não, passa com a mão, porque senão fica tudo na toalhinha. Uau. Aqui, ó. Está doendo aqui, né? Está fazendo assim, ó. Ainda não ficou verde, porque vai demorar um pouquinho, ó. Mas a cor que fica, ó. Dá massagem bem boa. Pronto. Guarda. Põe o resto. Vou botar o resto aqui, só porque eu vou encerrar o vídeo, né? Para não demorar. Tem que guardar bem tampado. Aí fica um cheiro muito forte. Então não pode passar em ferimento. Mas empancada, só tem essa. Eu amo vocês. Deus abençoe. Muita saúde.